Olá meu povo, Alô Brasil, aqui quem fala é o seu José com mais um vídeo, olha o Cicobi aí gente, olha ele aqui ó, cartão Vox, é cartão Cicobi digital, você sabe que é mais fraco que é cara de piaba, mas agora, os pessoal aí estão sentando o dedo nele, pedindo aumento de limite pelo WhatsApp com gerente, né, eu, eu tentei aqui, não consegui, né, meu amigo, deixa eu ver quem foi o nome da ferra, conseguiu aumentar hoje o limite, ele fez, ele fez sexta-feira, aumentou hoje, né, esse cartão Vox, aquilo é ruim, também tá limite, viu, eu tenho ele com mil reais, nunca sai de mil, mas aqui no WhatsApp tem o gerente, você fala com ele, e com o extrato, você que não tem imposto de renda, você consegue aumentar o limite, é um amigo magrinho, é, lá do grupo do Pipoca, conseguiu também, e meu amigo, é, Robson Willian, né, Robson Willian aí, pessoal conseguiu aumentar o limite de mil e quinhentos pra seis, carros, cuida pra cuidar, veja aí, ó, aí ó, na tela aqui, ó, era mil e quinhentos, e agora aumentou pra oito carros, oito carros, oito carros, oito carros, oito carros, né, esse cartão aqui é cooperativa lá de São Paulo, né, eu, a minha cooperativa é da Paraíba, mais fraca do que é cara de piaba, aí eu peguei e abri, aí, eu peguei essa mesma cooperativa aí de São Paulo, né, sentei o dedo nela, e porque tem gerente, né, tem gerente, aí eu vou, é, ver se vai vir, cleto agora dessas cooperativas Cicobi, né, pessoal, oi, a Cicobi, ela é ruim, digital, mas se você pegar uma Cicobi que tem agência, que tem um gerente bom, você tá feito, então, eu vou arriscar aqui, com esse, com essa cooperativa aqui, o número dela é, do meu amigo Magrinho, passou aqui, e do meu amigo Robson, o, o número da cooperativa, é, como você, eu vou fazer, você bota aí, trinta e um, oitenta e um, né, o número da agência aí, cooperativa, é, Cicobi, é, agência trinta e um, oito, oito, essa é de lá de São Paulo, muito boa, né, tem o nome do gerente, contato, vou deixar na descrição do vídeo, é, aí, o convite é você fazer a conta Cazuqueira da Cicobi, você sabe, Cicobi, digital, eu tô com, ela já tá com dois anos esse cartão aqui, ó, aí, não aumenta o limite, mil contas de jeito nenhum, como a minha é da Paraíba, eu entrei em contato com o gerente, com o meu amigo, o, é, Robson, me passou, ela, ele, ela disse, não, eu só atendo, é, pessoas da minha, da minha, da minha área, da minha agência, então, eu peguei e abri a conta já, desse aqui, ó, é, já abri a conta e eu tô só esperando agora, é, ver se vai, já, vai aprovar, eu acho, consultor Serasa, né, consultor Serasa, é, já recebi o SMS, só falta chegar, às iniciais do, a aprovação da conta, aí, digital, do Cicobi, hoje em dia, pessoal, a gente tem que se pegar em comparativa, porque banco, tá difícil, né, às vezes, você tem que reduzir um bom, aí, vai, reduzir, eu nunca vi esse moído, desde, desde que começou, aí, reduzir o limite, eu nunca vi dizer que a comparativa baixou o limite, não, de jeito nenhum, né, as pessoas, aí, que usam a cooperativa, sabe disso, que é, 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 é único, ainda, que dá pra gente confiar, porque os bancos, aí, seja ele físico, ou digital, tá difícil, viu, é um banco que não passa desconfiança, mais nenhum, nenhum, confia, mais hoje em dia, nesses bancos, aí, né, ou o Bradescão, mesmo, nunca pensei dele reduzir o limite, ele reduziu, né, então, Itaú, também, Santo André, é mais fraco, é cada Ipiab, então, eu vou ter que partir, também, pra as cooperativas, já tô usando a Alios, agora, vou ver se eu consigo um créditozinho, aqui, na Cicobi, se eu conseguir um créditozinho, aí, do menos cinco, seis mil reais, oito, eu vou trabalhar, é cooperativo, porque, depois, vem, 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 vinte, vem dez, vem quinze, se você pegar um gerente bom, aí, aí, vai ser que só, alegria, né, cuida pra cuidar, convite na descrição, esse convite, aí, do meu amigo, Robson, né, você vai, vai sentar o dedo, e a agência é de São Paulo, você vai sentar o dedo, aí, caso queira, também, né, eu fiz minha fézinha, caso aprove, eu vou falar com o gerente, ex-pede imposto de renda, ou uma fatura, com limite maior, que nem meu amigo pediu pra Robson, ou uma fatura com limite maior, e estátua bancária, eu acelho, também, pra análise de crédito, né, o meu, que eu tive, lá, da Paraíba, menino, pediu, até, setão de casamento, aí, não deu, não, fachada de loja, mesmo, de coisa, eu estou fazendo, é um cartão, não é comprando um avião, não, aí, deixei pra lá, né, agora, eu vou ver, se esse for, do mar, que eles estão vendo, também, fazer, esse moído, que o outro fez, aí, lá, da Paraíba, né, pediu, tanto da coisa, tanto da coisa, que eu desisti, de pedir, análise de crédito, para o aumento de limite, é, porque, não dá, não, você, mil conto, tem que mandar, todos os documentos, que ele pediu, imposto de renda, setão de casamento, fachada de loja, menino, se vocês vissem, o, o toto de papel, que ele pediu, oxi, aí, eu peguei, não, eu não vou comprar um avião, vou fazer um cartão, aí, eu deixei pra lá, mas, esse aqui, segundo aqui, o inscrito, é, ele foi, aumentou, aí, na televisão, está vendo aí, oito carros, né, de mil e quinhentos, pra oito mil, meu amigo, magrinho, também, conseguiu aumentar, magrinho, não sei quanto foi, magrinho, não, cala a boca, cadê um pouquinho, eu não sei quanto foi, aí, mas, magrinho, aumentou, também, o de lá, aí, né, é, aumentou, pra três, cara, parece, foi, de mil, pra três, ó, aí, limite, dois, três, quatro, cinco, seis mil, aí, tá bom, até oito, aí, que nem o amigo, Robson, é, que, só, manteiga, agora, quando bate, limite, de mil, travado, que, enquanto, tá, esse aqui, ó, já, tá, mofando, tá, igual, no, bem, que, não, sai, de mil, né, eu só tô usando, porque, se tem que usar, porque, se não usar, é, um valorzinho, ali, paga a unidade, né, eu não uso, eu uso, aí, não paga, a unidade, esse cartão Vox, da Cicobi, valeu, Brasil, uma ótima noite, pra todo mundo, dia Z, pra não esquecer, você que é inscrito, obrigado, senta o dedo no lacre, quem não for inscrito ainda, se inscreva, aí, e senta o dedo no lacre, é o nosso destino, mais pipocado do Brasil, eu, o seu José P, papo dos cartões, muito obrigado pela audiência, alô, seu geral, pessoal, dia Z, pra não esquecer, se inscreve, aí, vamos pra frente, porque atrai, vem gente querendo, pegar a gente, aquele abraço.